Paz e Luz, vamos falar acerca da influência da Lua na vida dos homens. Existe influência da Lua na vida dos homens? Existe realmente poder influenciar a influência do astro chamado Lua sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre a sorte, sobre o mundo espiritual? É isto que vamos ver agora, a influência da Lua na vida dos homens, a crença geral é que a Lua realmente influencia na vida dos homens. Isto desde os Ubaidas, Astecas, Maias, Egípcios, Sumérios, povos antiguíssimos. Mas, esta crença que a Lua tem alguma espécie de influência na nossa vida, ela é notória. Ao povo judeu, a Lua tem influência sim. A Lua parece ser muito mais do que a Lua dos amantes, a Lua do lobisomem, a Lua dos lunáticos, que são influenciados pela força da Lua. Mas, será que a Lua realmente tem força e influência sobre nós e sobre a nossa vida? Acreditamos que sim. Porque desde o tempo, ou seja, se faz frio, a pessoa, a tendência é ficar mais recatado, tomando uma sopinha, um cafezinho, conversando e tal. Se faz calor, a tendência é a pessoa querer sair, passear, então há uma influência nesse mínimo detalhe de frio e calor. Israel tinha muito relacionamento com a Lua. Por exemplo, a Lua regia a vida dos antigos judeus, porque o calendário judaico é um calendário lunar. A Lua representa a natureza, a vida, a sorte e a mulher. Ou seja, a cabala judaica dá para a Lua uma posição de muito destaque, partindo desde o calendário judaico, que é através da Lua, o calendário lunar, as festas judaicas, que são festas em Lua cheia, festas das Luas novas. Por que não festa da Lua minguante? Não tem festa da Lua nova, festa da Lua cheia, festa da Lua tal. Ou seja, eles regiam-se muito pela fase da Lua. A cabala judaica, a numerologia judaica, que também aparece na Bíblia, ela destaca os astros como marcadores de tempos e estações. E essas estações vão muito além de inverno, verão, outono, primavera. É como se existisse dentro de nós estações, um clima a ser alterado pela posição da Lua e isso traria a pessoa tendências. Não é que a Lua está boa, vou jogar na loteria e ganhar. Não é assim. Mas seria uma climatização da vida da pessoa provocada pela Lua. O livro Enigma dos Sonhos, que você pode ver na descrição desse vídeo, ele fala sobre a influência da Lua na vida dos homens. Você entra no livro Enigma dos Sonhos, totalmente grátis, no livro de 600 páginas, e você vai ver mais ou menos a nossa visão acerca do assunto. Esses tempos e as estações que os astros marcam, descritos na Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus fez os astros para marcar tempos e estações. Esses tempos, segundo o livro Enigma dos Sonhos, e estas estações vão muito além, como eu falei, de primavera, outono e inverno. Eles criariam dentro de nós tempos e estações, inclusive há um tempo além do tempo. E o tempo que nós conhecemos de minutos e horas é apenas um cronômetro que nós criamos e inventamos para nos orientar. Mas existe um relógio bem mais complexo do que nós imaginamos. E o Sol, a Lua e as estrelas são ponteiros desse relógio astronômico, universal, que nós não sabemos ler em sua totalidade. A Bíblia, em muitas das partes, fala sobre tempos e estações, tempos reservados, como se o tempo fosse algo muito além do que aquilo que imaginamos dia e hora, meses e anos. Existiria dentro de nós tempos e vários relógios, ao mesmo tempo, agindo, que nós, na nossa consciência fraca e falível que temos, não conseguimos perceber a profundidade desses relógios. A Lua mexe com os homens, inclusive a Bíblia fala dos lunáticos, ou seja, aqueles que são esquizofrênicos, têm problemas mentais, eles se manifestariam na Lua. Ou seja, o humor dessas pessoas são alteradas. A hipófise no centro do cérebro da pessoa seria alterada pela Lua. Então, na Lua cheia, ou na Lua crescente, ou na Lua nova, essa pessoa teria um tipo assim de uma reação química, e essa reação química facilitaria a esquizofrenia, a brigas, a amores tremendos e a brigas. Uma pesquisa própria que fiz nos hospitais psiquiátricos, é nas estações das Luas mais fortes, nós chamamos assim, onde há mais internações, onde havia mais internações de doentes mentais nos hospitais. Ou seja, as pessoas, elas enlouqueceriam mais, brigariam mais em determinadas Luas do que em outras. O que seria isso? Seria admitir que a astrologia e a astronomia, a que a astrologia está certa? A astrologia é algo místico, porque qualquer um de nós podemos criar aquelas frases que eles criam. Você de aquário, cuidado com as pessoas invejosas. Tenha cuidado com aqueles que estão ao seu redor e que invejam a sua vida. A sua cor é amarela e o seu número é 14. Isso eu inventei de cabeça agora. Você viu? Atenção você de peixes. Você é uma pessoa perseguida e tem muita dificuldade de conseguir as coisas. Mas tenha fé. Você vai conseguir. Haverá uma porta aberta para você. Cuidado com as falsas amizades. Isso é coisa universal, que todo mundo tem perseguição, todo mundo tem dificuldade de conseguir as coisas. Todo mundo tem que ter cuidado com as falsas amizades. Isso é uma coisa que eles colocam. E sempre aquelas previsões são as mesmas. Eles só mudam os signos e as pessoas esquecem da previsão que ouviu há quatro meses atrás e recebem nova previsão. Mas, na verdade, existe algo além do que nós imaginamos. Sinais nos céus são sempre apontados para sinais de Deus. Vejam que Jesus nasceu, mas a estrela dele apareceu. Que estrela é essa? Alguns dizem que é o Halley. Outros dizem que é uma estrela mesmo. Outros dizem que é um planeta. Bem, mas que alguma coisa apareceu, apareceu. E até na China foi notificado o aparecimento desse astro estranho. Os antigos chineses notificaram esse aparecimento, o nascimento de Jesus, desse astro estranho. Pois bem, os antigos alquimistas chineses respeitavam a lua e faziam as suas experimentações na lua cheia. E você pode dizer, os alquimistas chineses eram loucos, sonáticos, tal, tal, tal. E foram eles que inventaram o vidro, a porcelana, a borracha. Eles inventaram tantas coisas que você usa hoje em dia. A aventuração dos dentes. Eles inventaram que essa porcelanazinha que você bota no dedo, foi eles que criaram. O vidro que você está vendo aí no seu monitor, foi eles que criaram. Esses supostos loucos alquimistas. E eles só faziam os experimentos deles na lua certa e na data certa. Existe sim uma influência muito grande dos astros. Não essa influência besta, ah, falando, ah, tal. Mas influência de humor. E natureza. Uma lua tão forte, capaz de levantar as marés ou abaixar, ela é capaz também de mexer dentro do nosso organismo com os órgãos que temos. Ela é capaz de alterar levemente a pressão barônica, que altera a pressão do ar e a pressão que nós temos. Essa pressão sendo elevada, há também reações no organismo que podem produzir uma coisa ou outra. Insetos e vermes obedecem à lua. Ou seja, um dos períodos de reprodução dos vermes são a lua cheia, a lua nova. Eles procuram um dia da lua que eles reproduzem. Agora, como é que eles sabem que é lua cheia? Eles saem fora e olham e entram para a barriga de novo? Não. Através da pressão e da movimentação da lua sobre a terra, eles percebem a lua certa. Animais se reproduzem melhor e o sexo é bem melhor na época da lua. Galinhas conseguem tirar do ovo a maioria dos seus pintos, como é lua nova ou lua cheia. Quando é lua minguante, a maioria dos pintos morre dentro do ovo sem ter força para sair. Vamos continuar nesse assunto sobre a influência da lua na vida dos homens.